Olá pessoal, amigos e seguidores da Brunella e Veículos Antigos Pessoal, hoje eu vou apresentar para vocês mais uma picape em excepcional estado Aqui uma Ford F75 1977, na cor azul sólido, com apenas 50 mil quilômetros originais, não restaurada Pessoal, as caminhonetes, repito, não restaurada, grande parte da pintura ainda original de fábrica Era uma versão 4 cilindros já, né? 4x4 Todas as rodas originais, tração, em perfeito funcionamento, totalmente revisada Aqui, ó, todas as rodas datadas de 7 de 77 Absolutamente impecável, pessoal Olha o interno da caçamba dela Sem detalhes Pintura da tampa ainda original As lanternas opalescentes, originais Olha aqui todo o ponteamento Essa caminhonete, pessoal, quem não sabe restaurar Acaba, vamos dizer assim, estragando, ó Aqui, ó, todo o ponteamento original do paralama interno Um funileiro que não sabe, acha que isso é amassado E acaba tampando tudo, ó Aqui os paralamas internos, caçamba sem detalhes Todos os vidros originais ford Todos os vidros originais ford Aqui os pedais Aqui os pedais O painelzinho todo original, volante original Forração de teto de fábrica ainda O encosto do banco ainda original de fábrica também Olha as costas da gabine Olha as costas da gabine Caminhonete é zero Vou mostrar aqui, ó Tem 50 Vamos ver 50 mil 468 quilômetros Aqui quatro marchas na coluna original Cinzeirinho original, tampa do rádio original Realmente carro de fino trato Olha a forração de teto todinha de fábrica Vou mostrar o funcionamento dela pra vocês Motorzinho quatro cilindros, ó Extremamente redondo Pessoal, totalmente revisada Revisada mesmo, tá Vou mostrar aqui pra vocês Puxar aqui com a outra mão Aí Olha que bacana, pessoal Adesivo original, não é reprodução Olha o funcionamento do motor Alternador Alternador original Alternador original Revisamos por inteira Pintura do corta-fogo original de fábrica ainda Bobina original Bobina original Motorcraft O filtro de combustível original Reservatório de fluido de freio original Reservatório de fluido de freio original Tá aí, pessoal Uma F75 1977 1977 De altíssimo padrão Não restaurada Extremamente revisada Extremamente revisada Para colecionadores Fotos Fotos bem detalhadinhas Em nosso site Ou até aqui mesmo No Instagram Valeu, pessoal Muito obrigado aí A todos que nos acompanham Fala, pessoal Amigos e seguidores Da Brunelli Veículos Antigos Hoje eu vou apresentar Para vocês Mais um exemplar De Fusca Se eu não me engano Essa cor chama Cinza Atlas Fusca 86 Última série Original Pessoal Não é um falso Última série É um Fusca Última série Original Caracterizado German Com as rodinhas Aí Fox Pneus Zero quilômetro Aro 16 Pneus e rodas Zero quilômetro Pessoal Esse carro Foi restaurado Em altíssimo Padrão De Qualidade Pintura Impecável Não tem detalhes De pintura O carro Extremamente liso E alinhado Lanternas Traseiras Rela Para-choques Novos Também Aqui Vigia Original Com a numeração Ele é o número 293 De 850 Carros Fabricados Esse carro Esse carro Está German Pessoal Mas Facinho Para quem não gosta É facinho Reverter ele Para o original Apenas As rodas Piscas E retrovisores Piscas Empe Retrovisores Empe Também Mostrar Parte interna Laterais De portas Originais De fábrica Carpete Ainda Original De fábrica Também O volante Porsche Um rádio Volkswagen De época Com bluetooth Painelzinho Todo original Pessoal Carrinho Muito Íntegro Aqui Os bancos Todos No padrão Original Luz Do teto Original VW Ainda Mecânica 1600 A Alcool Originalíssima Esse carro Tem a mecânica 100% Revisada Pessoal Não tem nada Para fazer No carro Freios Olha a qualidade Da pintura Interna Do carro É um Fusquinha Última Série Caracterizado German De altíssimo Padrão E um carro Íntegro Original Todos Os vidros Originais Do carro Carro Extremamente Íntegro Foi apenas Repintado Aqui o selinho Alco Original Faróis Dianteiros Artebe Milhas Rela Então tá aí Pessoal Fusquinha 86 Última Série Caracterizado German Disponível Para venda Em nosso Site Bruneri Veículos Antigos .com .br Valeu Valeu Tchau Tchau